Oh Jesus, a teu coração, confio minha necessidade Olhar e depois, deixar teu coração atuar Oh Jesus, eu conto contigo, eu confio em ti Oh Jesus, de ti estou seguro, eu me entrego a ti Pois tu dizes, se queres agradar-me Confia em mim, se queres agradar-me mais Confia mais, imensamente mais Confia mais, imensamente mais Confia mais, confia mais As almas que confiam em ti, serão recompensadas Por ti, sagrado coração de Jesus, eu confio em ti As almas que confiam em ti, serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti Não há confusão que dure pra sempre Eu sei em quem eu quero E minha esperança não será desapontada Pois tu dizes, se queres agradar-me mais Confia em mim, se queres agradar-me mais Confia mais Confia mais, imensamente mais Confia mais, imensamente mais Confia mais, imensamente mais As almas que confiam em ti, serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti As almas que confiam em ti, serão recompensadas por ti Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti